Olá malta, sou o André Almeida, estou a mandar-vos esta mensagem, uma mensagem de apoio e também para partilhar um bocadinho do meu dia-a-dia. O meu dia-a-dia tem sido assim, acordar, despentear e manter-me assim o resto do dia, mas na realidade tem sido até bem mais simples do que esperava, pois o Benfica proporcionou-nos todo o material necessário para mantermos a nossa atividade física e tem sido dias bem entretidos com a minha família, ver séries, fazer exercício até com o meu pai, ajudar a minha mãe também a arrumar a casa, agora tem valido tudo, mas é um momento difícil para todos nós e temos de saber lidar com esta situação de ficar em casa e neste momento existem profissionais de saúde que gostariam de estar na nossa situação e não podem, estão na frente a combater e a lutar por nós contra este vírus e a nós cabe-nos retribuir com pequenas coisas, como ficar em casa, que é uma coisa tão simples e que no dia-a-dia quem não gostava de ficar em casa e poder gerir o seu tempo, acordar um bocadinho mais tarde, lavar bem e desinfetar as mãos, que penso que isso é uma regra básica, não só agora como sempre, ter atenção também à população de risco para terem alguns cuidados, principalmente quem não tem o apoio das famílias e tem que sair para supermercados, as pessoas que têm problemas cardíacos e respiratórios, os idosos também, que tenham as cautelas necessárias e já definidas, porque este vírus pode causar realmente alguns problemas e deixar uma mensagem também para quando isto acabar, porque isto é um abre-olhos para todos nós, penso eu, que quando isto acabar, o que é que vocês vão querer manter e valorizar realmente, porque há coisas tão simples que no dia-a-dia não valorizamos, como sair à rua, poder abraçar a nossa família, poder dar um beijo à nossa esposa ou à nossa namorada, coisas tão simples que agora nós somos privados delas e a minha questão para vocês é depois, quando isto acabar, porque certamente vai acabar, e o que é que vocês vão querer tirar daqui e valorizar, porque essas coisas simples, se continuarmos sem valorizar, vai chegar um dia que elas vão desaparecer e não voltam mais, por isso é também um momento de reflexão e uma oportunidade para nos reinventarmos em casa e sabermos o que realmente importa e estou a deixar-vos esta mensagem também por isso, deixar-vos um grande abraço e dizer-vos que tudo vai correr bem certamente. E tu, Vinígol, como é que tens passado estes dias? Olá André, olá a todos, queria aqui deixar uma mensagem de apoio, uma mensagem de força, dizer que estamos juntos e apenas juntos possamos atravessar este momento que o mundo vive hoje, um momento tão complicado que vamos vencer, vamos vencer e passa por cada um de nós termos excelentes atitudes dentro daquilo que os profissionais nos pedem. E mais uma vez eu peço que fiquem em casa, não facilite, isso é muito sério e que juntos vamos vencer, eu acredito. Queria também aqui deixar um pouco do meu dia a dia, temos feito treinos dentro daquilo que o Benfica nos passa e também ressaltar a forma que o Benfica tem tratado de nós, tem se preocupado conosco, tem feito um plano de trabalho, tem dado toda a assistência que precisamos e temos feito boas cargas de treino dentro daquilo que é possível, é claro que não é igual trabalhar no clube no dia a dia, mas temos feito boas cargas de treino, temos atingido bons resultados. Obrigado, queria também deixar uma mensagem de apoio ao meu país, Brasil e dizer que estamos juntos e vamos vencer juntos e peço mais uma vez que fiquem em casa, fiquem em casa, não facilite, isso é muito sério e dentro de cada atitude que tivermos, seja ela positiva, vamos vencer. Que Deus abençoe a todos e eu acredito muito que logo logo vamos estar desfrutando da nossa vida normal e juntos vamos vencer essa batalha. Em nome de Jesus, valeu! Chuque, e teus dias, como tem sido? Olá a todos, já são muitos dias sem cuarentena, onde temos que ficar em casa, lavá-nos muitas vezes as mãos e cumprir com todas as normas sanitárias que nos pedieron para conseguir vencer esse virus e esse momento tão complicado que estamos passando. Também tenho família na Argentina, onde estou preocupado, mas já estão tomando todas as medidas para evitar que esse virus se propague e deixar um mensagem de apoio a toda a gente que está luchando contra isso, que ojalá que esta situação mejore e com calma que luchando todos juntos, isso vai mudar e todos voltaremos em nossas vidas. Um abraço grande a todos e, bom, Adel, como está? Olá a todos. Olá a todos. Olá a Chucky, meu amigo. Espero que estes bem. Você está fazendo tudo bem. Então, só para falar um pouco sobre esse virus, que foi muito difícil para todos, acho que em todo o mundo. Então, eu sei que não é fácil, porque nós estamos acostumados a fazer algo todos os dias, e ter o foco em seu trabalho e tudo, e ficar em casa, não é fácil para todos. Mas, minha preocupação sobre esse virus é que, no momento, está dividindo em todo o mundo, e está ficando pior e pior, então, as pessoas estão perdendo vidas, que não é tão bom. Então, essa é minha preocupação, mas, obviamente, eu acho que mais, nós vamos fazer as coisas do certo jeito, e, então, espero que isso se torne melhor, tão rápido como possível. E, depois, minha preocupação, obviamente, vai para as pessoas que moram na França e na Morroco, porque eu sou de lá. Então, realmente, meu pai está na Morroco, e minha mãe está na França com meus irmãos e irmãs, então, obviamente, em França foi mais difícil do que aqui em Português, porque está ficando pior e pior, e as pessoas moram, então, é muito triste ouvir isso. Então, sim, minha preocupação é um pouco mais em França, porque, obviamente, minha mãe está lá, ela não é tão jovem, então, então, obviamente, eu tento falar com meu irmão e irmãs e irmãs e me disseram para proteger minha mãe, porque, obviamente, eu não deixo os filhos ao redor dela e tudo, então, eu tento isolar ela o máximo possível. Então, isso é isso, e, obviamente, em Morroco, eu começarei um pouco mais tarde, mas agora eu estou começando a chegar lá também, então, isso não é muito bom, mas, obviamente, eu continuo contato com meu pai, que está em Morroco, todos os dias, minha mãe em França, todos os dias, então, vamos ver. E a maneira que eu manage essa situação, especialmente para mim, é tentar ficar em casa, fazer meu trabalho, tentar não ter peso, porque é algo difícil quando você está em casa, é um pouco difícil, às vezes, assistindo TV, você quer comer e tal, e tal, mas tentar controlar isso, porque, obviamente, o meu principal foco é, obviamente, se pudermos terminar a temporada, serão 100%, então, isso é isso. E sobre esse vírus, obviamente, minha preocupação é que, como, ele está dividindo um pouco em todos os lugares, então, vamos ver, mas eu tenho certeza que, todos os dias, podemos ganhar essa batalha também, então, espero que nós passamos sobre isso, e, todos os dias, vamos ficar bem. E, sim, eu gostaria de deixar um mensagem para as pessoas francas, para as pessoas francas, obviamente, porque isso é onde eu cresci, onde minha família está agora, então, eu vou deixar um mensagem para as pessoas francas. Para todos os franceses, eu queria deixar um mensagem para vocês, para dizer, resta em casa, para o momento, eu sei que não é fácil, e, juntos, vamos ver com essa epidemia, eu espero. E para todos os Marocos e para todos os Marocos, obviamente, eu vou deixar um mensagem para as pessoas francas, e, apenas, eu vou dizer, como eu disse, em francês, eu vou deixar um dos orçãos, e, inshallah, eu vou deixar um bom, e, inshallah, eu vou deixar um dos orçãos, e, inshallah, eu vou deixar um dos epidemias, inshallah. E isso é isso. E o que é você, Samar? Como você viveu esta época? Deixe-me saber, mano. Olá a todos, aqui fala Samaris. Gostava de deixar uma palavra de apoio para todos os Marocos. nesta situação complicada, tal como explicar-vos um bocadinho o meu dia-a-dia, e também a situação no meu país. O nosso dia-a-dia é em casa, obviamente, e peço a todos vocês ficarem em casa, ficarem saudáveis, e proteger vocês próprios e os vossos familiares. O nosso dia-a-dia aqui em casa é treinos, obviamente, como temos feito antes desta situação. Só que estamos a treinar em casa. Obviamente, é uma situação mais complicada, e nós fazemos o melhor possível, tal como o nosso clube, o Benfica, para nos apoiar nestes dias que são menos bons. A situação na Grécia é um bocadinho mais complicada do que aqui em Portugal. tem mais casos, tem mais vítimas, e o que me preocupa mais neste momento é a situação na minha terra, porque a primeira vítima foi da minha terra, onde os meus pais vivem, o meu irmão com a sua família vive, e a minha cabeça, obviamente, está lá também, tal como aqui, mas aqui é mais fácil controlar a situação dos meus filhos, da minha mulher, que aqui posso controlar eles para não sair da casa e para nos dar aqui soluções para não ficar aborrecidas, obviamente. E pronto, desejo a todos vocês saúde, acima de tudo. Uma palavra de união neste momento que mais precisamos. Agora estamos todos do mesmo lado e todos desejamos que esta situação passe com menos vítimas possíveis. E gostava de deixar também uma palavra em grego, para o povo grego, que está a seferir um bocadinho mais desta situação em grego. Vou deixar esta palavra. Minete espite, minete igiís, prostatépte sás, que tus giros sás, que tus agapemenos sás. Pronto, e assim vamos continuar o nosso dia a dia com o apoio do Benfica, obviamente. E vamos esperar que esta situação passe rápido e todos nós voltamos às nossas rotinas, nos nossos trabalhos e nas nossas vidas como nós queremos. Um grande abraço e espero que todos vocês estejam bem. E tu, Aris, como tens vivido esses dias? Olá, sou eu, Aris Ferovic. Eu sei que é um período difícil, não é fácil para nós, nós todos, ficar em casa, fazer nada, um pouco de esporte, é assim, que todos gostamos de sair um pouco ao mesmo tempo, mas... Si, temos que fazer. O que temos que fazer para parar o virus? Porque toda a gente, nós, todos vocês que querem sair normal, vai comer ou fazer algo sem um estresse ou pensar ou algo. Mas temos que passar esse período, fica em casa, saudáveis. Não sei como se diz em Portugal, enjoy the days com o teu pai, com o teu pai, mãe, irmão e irmã e tudo. Porque agora estamos um pouco de... todos negativos pensando o que vai passar. Mas sempre tenta pensar positivo, porque no final tem sempre um pouco de luz. Eu acho, como vocês sabem, eu sou sempre positivo, muito guerreiro, e por isso penso que vamos resolver o problema. Fica em casa, fica bem, saudáveis você e a vossa família. É nada, nós estamos aqui, eu e minha mulher, eu como um bebe, estamos todos os dias em casa, gostamos de ver o bebe todos os dias, crescendo, sempre de fazer qualquer coisa, sim, um pouco de normal de esporte, de correr e tudo para estar fisicamente bem. Sim, é só isso. sempre pensar positivo, vamos passar esse tempo mal. Eu espero que vocês todos estarem bem, saudáveis, um grande abraço, um forte abraço para vocês todos. E eu, Julián, o que você acha? Olá pessoal, esse é Julián Vagli, espero que vocês sejam bem nessa situação realmente difícil, e para aqueles que estão infectados com o coronavírus, ou que têm família e amigos que estão infectados, eu desejo vocês, de meu coração, tudo o melhor, e espero que vocês tenham mais saudáveis de novo. de novo. É um momento difícil, quase todo mundo no mundo, também no meu país, na Alemanha. eu falo com minha família e amigos, e a situação também está ruim, e a situação também está ruim. e, sim, mas eu acho que todos podem ajudar com estar em casa, é o mais importante, agora, agora, e, sim, eu acho que nós também precisamos dizer um grande obrigado para as pessoas que trabalham, no supermercado, no farmácio, e no hospital, claro, eles fazem um ótimo trabalho, e eu acho que nós precisamos ser muito orgulhos por tudo que eles fazem, agora. Eu fui perguntado para vocês um pouco sobre minha rotina, and I am in the quarantine, o que eu faço toda a dia. Eu cocoo muito com minha fiancão Sarah, nós estamos. hámos os cachorros, é a única hora que vamos fora. Eu faço exercícios para português, para aprender a língua. Um, gym, we do, um, of course we eat, um, watching some, watch some TV, um, I'm reading a book, um, yeah, those are the things we do. Today we did a yoga session. Um, yeah, we try to do something to don't get so bored. And, um, the most important thing is we, we stay home. And, um, yeah, that's the message. I think everybody, um, should stay at home. It's the most important thing. And, um, yeah, I hope, uh, we see us soon guys and, um, stay healthy, stay strong. Um, together we can come over this situation and, um, yeah, Belo Benfica and the next one, um, who tell you things about, um, what is he doing? Um, it's Miele. So Miele, see you. Hello everybody. Hello, Julian. This is Miele speaking. And I just wanted to talk to you all a few minutes about the whole situation we're in. Um, I think we're in a very, very difficult situation, a situation that, uh, we never been in. And, um, um, I think we should just try and handle it the best way we can by, um, helping and, uh, helping the ones that are trying to help the sick people and are trying to do their best just to keep us safe by respecting the rules and the, the things that the government and the countries told us to do. Um, I'm a bit concerned about this virus because it's a new thing and some people are not taking it too serious enough. Um, I really think you should, um, don't get me wrong. Don't panic. Don't be negative. Don't stress out, but, um, just try to do your best to, to do everything they told you to do so we can pass the situation as soon as possible and we can return to our normal lives. Um, what I do during my days here, um, I'm trying to enjoy time with my family, uh, to do things that normally I don't have time to do, to, uh, do some sports, to watch some movies, read some things and stuff like these. Um, about my home country in Belgium, uh, the situation in Belgium is a bit worse than here in Portugal. Um, I've been talking to some friends and, uh, it's not difficult, but they're all trying to, um, handle a situation the best way they can. Uh, people in Belgium are working very hard to, uh, to prevent more cases and, um, yeah, to keep everybody safe. Um, after, um, I just want to, uh, thank all the people helping and, um, and working in these difficult situations, doctors, nurses, hospitals. Um, you've been a great help and you're doing a great job. and just keep on working and everything will soon be okay. Thank you, um, everyone, and, uh, just keep safe, um, the ones that are sick, I wish you, uh, speedy recovery. Let's all keep working together to defeat this disease and put whole this situation behind us. What about you, Ivan? Hello, Emilio. Thank you. Hello, Emilio. Thank you. Of course, it's a difficult time for us. But we have to be positive, we have to continue to think positive, no doubt. And we have to respect all the indications that we are receiving, whether to wash hands, drink water, keep the house clean, not to leave the house clearly. With my family, everything is okay. My parents, my family, are now in Russia. And they keep staying at home because the situation in the country is also grave. With me, now, my wife is now, and I'm happy with that because it's easier to pass this situation with her. The Benfica is helping us a lot, and I'm happy with that. So, thank you very much to the club and thank you very much to the people who do this for us. I, as a professional player, have to continue my routine. So, I try to wake up sooner, to have a training. It's very good and important for us to have a plan of training. what we have done with our trainers. And, also, it's very important for us to continue to eat well, to stay well. And, all of us, we have to keep it up. And, all of us, we know that this situation will improve. Even though it will be a little while. We have to be prepared for this. And, all of us, it's so easy to pray for us. E agora gostava de dizer algumas palavras em russo. Olá a todos os russos, nós estamos em Portugal, na quarentena, nós acompanhamos todas as normas de cuidado e gostaria de desejar a vocês e seus amigos. E Grimaldo, como é a sua vida, mano? Ivan, muito obrigado por te preocupar. Eu, bem, estou aqui em casa, fazendo o que nos recomendam os profissionais da saúde, me deixando em casa e cuidando muito a higiene, os pequenos detalhes para colocar meu granito de arena em ajudar o que puder. E, depois, em Portugal já vimos que pouco a pouco estão havendo mais infectados, que houve algum morto que outro e, desde aqui, dar todo o meu ánimo a as famílias, aos infectados e dizer a todos que tentem cumprir com as normas, que assim podamos frenar esta pandemia. En España já vimos, ali tenho a minha família, já vimos que está bastante pior, é um dos países mais infectados, e, bem, acho que pouco a pouco espero que vai melhor, que todos façam o que tenham que fazer para frenar isto, que se queden em casa, que é muito importante. Vou repetir, porque acho que é uma das claves para que não haia mais infectados. E, bem, minha família está tudo bem, minha filha também está ali em Valência, não pode vir aqui, nem minha filha nem minha filha, porque no momento em que ocorreu esta desgracia estavam ali e já não puderam vir aqui. Mas, bem, eles estão bem, fazem o que têm que fazer, eles pedem que se queden em casa e ali estão. E assim eles também vão se sumar para poder frenar esta pandemia e que se o fazemos todos, em poucas semanas espero que todos estemos melhor. Um saludo a todos. E tu, Sifco, como estás? Bem, Grimaldo, antes de mais, olá a todos. Eu tenho ficado em casa. Estou a fazer exercícios que Benfica me preparou para manter força física. É uma situação muito complicada para todos nós, mas nós temos que manter calma e fazer o que nos pedem. Abraço a todos. Fiquem em casa.